Estamos aqui no bairro Bela Vista, na rua Padre Ezequiel, próximo à escola Vinícius de Moraes, onde recebemos aí um pedido de ajuda de uma senhora que está aí passando dificuldades, está com vários problemas de saúde, já se encontra aí debilitada devido a alguns problemas de saúde, já tem uma certa idade, está enfrentando algumas dificuldades e a dona Sebastiana, ela mora aqui nessa casa, nem pediu que nós viessemos aqui para poder ela contar um pouquinho da sua história, contar qual a situação que ela se encontra. Vamos entrar e conversar com ela. Bem, estamos aqui com a dona Sebastiana, ela que é moradora aqui do bairro Bela Vista, para contar um pouquinho da situação dela, não está com a situação fácil, está aí com a situação difícil, pagando aluguel, né? Dona Sebastiana, conta para a gente a situação que a senhora vive hoje. Ah, minha filha, eu vivo passando ruim mesmo, e quase sempre passando, quase bem dizer fome, né? Pois é, e eu vivo doente, não posso fazer nada. Quantos anos a senhora já tem, dona Sebastiana? Para aí, 70 anos. A senhora está enfrentando algum problema de saúde, dona Sebastiana? Eu vivo. Minha filha, eu nem sei mais a minha doença, que falaram que era pneumonia, era dengue, era virosa, coração, muita coisa, né? É rinha, tudo. Já fui internada nesse hospital, que eu estou devendo os cabelos da cabelinha, já não sei mais como é que eu vou pagar, está falando que vai me levar no fórum. E eu não tenho essa condição, né? A senhora tem a aposentadoria da senhora? Minha aposentadoria, minha filha é R$ 500,00, que não dá para nada. Eu só fiz o empréstimo, e agora o meu dinheiro não dá mais para me pagar aluguel aqui. A senhora fez o empréstimo de quê? Eu fiz o empréstimo para pagar a conta mesmo. Um monte, minha filha, de remédio. Vai no médico, ele passa um monte de remédio. Aí a gente vai no outro, já passou muito, aqui já não serve mais. É desse jeito. Aí a aposentadoria, mal dá para a senhora sobreviver, né? Não dá nem para me pagar o aluguel, minha filha. A situação está difícil, né, dona Sebastiana? É. Qual o pedido que a senhora tem a fazer para o pessoal que está em casa? Eu queria que me ajudasse a pagar o hospital. A Melauda está aqui, uma das filhas da dona Sebastiana, para contar um pouquinho a situação dela, né? A Marluce. Marluce, fala um pouquinho dos problemas que a sua mãe está enfrentando. Então, a minha mãe, a primeira vez que ficou doente, foi no hospital particular. Lá não tinha nem remédio para tomar, tinha que comprar na farmácia para chegar lá e aplicar nela. E daí ficou internada uns dias, veio para casa, ficou a mesma coisa. Aí nós levamos ela lá no doutor Neilton, porque só lá no doutor Neilton que tinha a parede punhar nos dedos para ver o negócio do coração. Ficou três dias internada, aí já foi dois mil e pouco. Aí voltou para casa, né? Aí mesma coisa, passando mal, falta de água, muita falta de água, porque também ela fumava demais, tem problema nos pulmões. Ela fumava, né? Fumou muitos anos, é isso? Fumou muitos anos. Aí nós pegou e levou de novo lá no... aí nós pegou e levou no doutor Neilton, de novo, fazer revisão. Já ficou internada, já foi dois mil e pouco de novo. Ficou três dias internada, tomando antibiótico, rissouro, muita coisa. Aí depois de sair para casa, mesma coisa. Aí levei lá no Bom Jesus, lá no Minho Jesus, eu acho que é, né? Ficou dois dias no doutor Bom Jesus, lá. Aí ficou dois mil e quatrocentos, lá. Dois mil e quatrocentos reais no hospital? É, no hospital, ficou lá. No hospital já, sempre para casa, é a mesma coisa. Aí eu corri atrás no caminhamento para ir para Juína. Só que ele falou que o doutor dá... É porque ela também tem problema no intestino, né? Ela só vai no banheiro se toma remédio. E quando não vai ficar oito dias, dez dias sem ir no banheiro, começa a dar uma dor, uma dor, uma dorzinha, aquela grita de dor. Aí a gente vai na farmácia, pega o remédio e toma. Aí ela vai direto no banheiro. A noite toda, aí bate a fraqueza e tem que pegar e beber remédio. Para poder tomar no hospital, tomar para bater... É, para ficar forte. E ela não come quase nada. E as coisas que o médico passou, tudo é caro, que é aquele mamão, aquelas coisas que come. Daí eu parei até de trabalhar para cuidar dela, porque ela sozinha não tem como se virar. Daí eu tenho duas crianças também, e aqui moro eu e ela. E aquele senhor lá, que mora aqui, né? Mas é assim, ele mora porque ele está aqui para cuidar, porque quando eu estava trabalhando, vinha para ajudar a fazer o serviço. Aí está de jeito aí. Daí eu peguei, eu tenho uma casa lá no castelo, porque minhas coisas estavam lá, que eu vim para cá. Aí minha casa ficou meia data, assim, para lá. Eu peguei e falei, mãe, eu vou correr atrás para ver se eu faço uma casinha. Eu falei, eu só saí do aluguel. Só saí do aluguel, as coisas são melhores, porque só o aluguel aqui é 250, a energia vem 122 reais, a água vem 15. Aí eu fui na serraria e ganhei as madeiras. Mas nós não temos quem faz, e não tem nem teia e nem tijolo, tijolo não, é cimento. Nosso tijolo também nós ganhamos mil tijolos na cerâmica. Só que nós não está faltando as teias, os pregos e o cimento. E nós não conseguimos sair, e nem as pessoas vão fazer. Então, além dos medicamentos que ela está precisando, de ajuda financeira, também precisava dos materiais de construção para construir uma casinha para ela, para que ela saísse do aluguel. Porque se ela saísse do aluguel, ela ia no hospital e ia falar para eles fazerem uns parcelados, para poder quitar a conta dela. É pagar devagar as contas dela, porque nós também não temos condição, nós pagamos aluguel. E ela saindo do aluguel, ela vai receber, por exemplo, ela recebe 550, ela não vai gastar mais de 200 reais de mercadoria. Assim vocês poderiam viver com mais dignidade, né? É, daí nós vivíamos mais, porque pagando aluguel todo mês tem que pagar, né? Se não pagar... Quanto que é o aluguel aqui? Aqui é 250 aluguel. E daí tem energia que está vindo 122. Esse mês que veio 79. Está até ali o papelzinho que chegou, nós ainda não pagamos, né? Bem, gente, estamos aqui na cozinha da dona Sebastiana, né? Vamos mostrar o pouco que ela tem hoje para se alimentar. O que a senhora tem hoje na cozinha da senhora, dona Sebastiana? Um pouquinho de açúcar. Aqui eu nem sei o que é isso. Só cola. Básico, básico, né, dona Sebastiana? Dá para quanto tempo a alimentação que a senhora tem? Esse aqui? Esse aqui dá para uma semana. Uma semana. É. Uma semana. Depois... Se fizer pouquinho, né? Depois a senhora não sabe o que vai comer. Não. Ah, eu aqui eu como alguma sopa, minha filha que faz comida mesmo, carne, feijão, como eu falo assim, chega até me arrepando. A senhora tinha que comer uma alimentação adequada, né? Que o doutor pediu. É. É legume, né, verdura. Mas não tem. É nada mesmo, pode comprar. Então, gente, essa é a história da dona Sebastiana. É uma trabalhadora, né? Trabalhou toda a vida, né, da luta, do dia a dia. Mas hoje se encontra aí, numa certa idade, sofrendo e passando dificuldades. Essa é mais uma história contada aqui na TV Record, no jornal Cidade Agora. Com imagens de José Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora. com ela. Tem a vida, na hora.